Operando, meu Deus, vai operando, vai operando nesta madrugada, vai operando nesta madrugada, Senhor, neste lugar que é onde o Senhor tem nos trazido, meu Pai. Ô glória a Deus, aleluia, vai confirmando, Jesus, vai confirmando a bênção, vai confirmando a vitória, Senhor, pelo poder do Teu sangue, aleluia, neste lugar, meu Deus, pois Tu és maravilhoso, Senhor, aleluia, meu Deus, eu creio, Jesus, eu creio, Senhor, na bênção, eu creio na vitória das Tuas mãos, opera, Jesus, opera a maravilha, Senhor, neste lugar, opera, Jesus, pelo poder do Teu sangue, estende da Tua mão santa, meu Pai, pois Tu és maravilhoso, louvado seja o Teu nome, Senhor, vai queimando, meu Deus, todo o mal, vai queimando, Senhor, vai repreendendo, meu Deus, pelo poder do Teu sangue, e toda a fúria do inimigo, Senhor, vai operando, Jesus, vai operando, vai operando, vai operando, Jesus, vai operando, ô glória a Deus, aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor, estende das Tuas mãos gloriosas, meu Pai, queima todo o mal, Jesus, queima todo o mal, repreende, Jesus, repreende pelo poder do Teu sangue, há poder no sangue de Jesus, visita, Senhor, os membros do meu canal, visita os inscritos do meu canal, visita os seguidores, visita a família, visita o lar, visita, Jesus, pelo poder do Teu sangue, ô meu Deus, ô meu Senhor, vai operando o milagre, vai operando, Senhor, vai curando, vai libertando, libertando pelo poder do Teu sangue, vai jogando por terra todo o mal, vai jogando por terra toda a obra maligna, vai jogando por terra toda a obra mandada, todo o prato feito, há poder no Teu sangue, Jesus, há poder no Teu sangue, Jesus, toma a nossa vida nas Tuas mãos, toma o nosso lar nas Tuas mãos, vai operando, Jesus, Vai operando, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória Opera, opera Jesus, opera maravilha, opera maravilha Salva as almas, liberta, transforma com o sangue de Jesus Com o sangue de Jesus, com o sangue de Jesus Vai repreendendo o espírito da mortandade Vai repreendendo a seta que foi de dia Vai repreendendo, vai repreendendo pelo poder do sangue de Jesus Queima, Jesus, queima todo o mal Queima pelo poder do teu sangue Sai, sai todo o mal em nome de Jesus Sai todo o poder da estreva Pelo poder do sangue de Jesus Vai queimando, meu Deus, estendendo as tuas mãos gloriosas E operando o grande milagre A tua palavra diz, Senhor, que operando o Senhor Quem impedirá, quem pode impedir Quem pode impedir o teu trabalhar Quem pode impedir a tua obra Quem pode impedir, Senhor Toma, meu Deus, nas tuas mãos Direciona a nossa vida Liberta a nossa família Liberta pelo poder do teu sangue Vai libertando, vai libertando, vai libertando Vai usando de misericórdia para com a nossa vida Vai usando de compaixão Unge a nossa voz Unge as nossas mãos Unge a nossa vida, Senhor Para onde nós colocarmos a planta dos nossos pés Aonde nós levantarmos as nossas mãos A tua glória se manifeste A unção do teu Espírito Santo se manifeste Oh glória a Deus, opera, opera Jesus Opera, opera maravilha, opera Jesus Opera, 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 opera maravilha Opera maravilha nesta madrugada Opera maravilha, opera maravilha Vai curando, vai curando, vai curando Quantas pessoas nesse momento, meu Deus Não tem conseguido ainda dormir Porque não tem sono Porque está preocupado Com tantas coisas Com tantas dívidas Com tantas enfermidades Com tantas lutas Meu Deus, vai operando Vai curando, vai curando Vai curando, vai curando Vai curando, vai curando Vai, sai, sai, sai Sai todo mal, sai todo mal Sai, Espírito da insônia A poder no sangue de Jesus Cristo Oh Deus, toma essa vida nas tuas mãos Oh Deus, estenda as tuas mãos gloriosas Confirma, meu Deus, a bênção Confirma a vitória Confirma, seu, pelo poder do teu sangue Nós cremos, Jesus, na providência divina Nós cremos na unção divina do teu Espírito Santo Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória Oh glória a Deus, oh glória a Deus Oh glória, oh glória, oh glória Oh glória, devolve o sono a essa pessoa Para que venha dormir em paz Aleluia, meu Deus, aleluia Porque o Senhor é Deus de providência divina Oh glória, seja dada o teu nome Aleluia, Jesus Estende das tuas mãos santa Estende, Jesus Aleluia das tuas mãos gloriosas E nos abençoe e nos guarda Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai operando, Senhor Vai operando, vai operando Vai operando Aleluia, aleluia, aleluia Eu creio, eu creio Eu creio na bênção Eu creio na providência divina Eu creio na unção das tuas mãos Eu creio que operando o Senhor Quem pode impedir o teu trabalhar O teu agir Oh Senhor Estende das tuas mãos gloriosas Sobre a nossa vida nesta madrugada Estende das tuas mãos gloriosas Abençoe a vida de todos Guardando e livrando de todo o mal Toda a praga Todo o vento contrário Todo o vento maligno Vai repreendendo Toda obra maligna Vai repreendendo Pelo poder do sangue de Jesus Vai dando a bênção Vai dando a vitória Vai guardando a nossa vida Vai livrando de todo o mal Vai protegendo Guardando a nossa família Estendendo as tuas mãos gloriosas Pois tu és maravilhoso, meu Deus E nós cremos, oh Pai E nós cremos na providência divina Das tuas mãos Vai guardando, meu Deus Vai guardando, Senhor Vai livrando, oh Deus Vai entrando com a providência divina Com a cura Com a libertação Com a porta do emprego Vai dando a bênção Vai dando a vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai abençoando a vida dos teus filhos Que já estão saindo A vida dos teus filhos Que estão chegando a esse monte Muito obrigada, Jesus Muito obrigada pelo poder do teu sangue Eu creio, Jesus, na bênção Eu creio na vitória Confirma, meu Pai Confirma a bênção Sobre a nossa vida Confirma, Senhor Confirma Eu creio, meu Deus Eu creio Eu creio Abençoe a vida de todos os inscritos do meu canal De todos, meu Deus Que têm orado junto comigo Que têm buscado a tua presença junto comigo Todos os membros, meu Deus Ah, Senhor Abençoe a vida financeira de todos Abençoe, meu Deus Abre as portas Cura as enfermidades Repreende os males Corta por... Joga por terra Todo o laço Corta, Jesus Todo o laço do embaraço Que o inimigo tem feito Contra a vida dessa pessoa Vai cortando Vai cortando Vai libertando Vai dando a bênção Vai dando a vitória Em nome de Jesus Eu creio Estende das tuas mãos gloriosas Opera, Senhor Sobre a vida de todos Sobre a nossa vida Em nome de Jesus Que Deus abençoe A tua vida, meu irmão Minha irmã Aleluia Estamos aqui no monte Aleluia Glória a Deus A uma hora da madrugada Glória a Deus Aqui buscando o Senhor O monte está cheio Lotado Está uma benção Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Que Deus abençoe a tua vida A tua casa E a tua família Aleluia Aleluia Creia no Senhor Jesus Cristo Será salvo Tu e a tua casa Aleluia Oh glória Vá usando Jesus Deus vaza aí Vá usando Jesus Eu creio Fiquei na paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe